Toda noite eu estou aqui Te ouço muito falar e desistir Por que questiona tanto o meu agir? Eu jamais me esqueceria de ti Não diga que eu te esqueci Eu sempre estive aqui Eu não vou te deixar cair Não diga que eu nunca te amei Foi por um amor a ti que uma cruz eu me entreguei Nós tínhamos tantos planos Tantos planos Mas você foi aos poucos se distanciando Sinto saudade de quando você vinha a mim Dizendo que nada e ninguém ia te afastar de mim Eu sempre te espero para o nosso encontro Mas você fala que hoje não dá porque tá indisposto Eu sempre te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amo Basta confiar